e aí galera tudo bem com vocês pois bem estamos trazendo aí o vídeo para liberar o download aí o segundo Renault editado aí né do desafio do Renault lá né galera vocês sabem que a gente já liberou o Renault Magno que o Souza editou agora é o Renault Premium aí que o Caio editou beleza galera lembrando aí que a gente rodou com ele em live aí na noite passada aí é esse Renault Premium aqui beleza rebaixado no 4x2 arqueado tanque da Nescau ali para a PX ficou top o mod em galera ficou muito show de bola já testei já rodei tá funcionando de boa lembrando também que é um mod top aí para galera que tem PC fraco né porque é um caminhão original do jogo editado na base original mais leve então é de boa para caramba vamos entrar aqui na loja de caminhões como aqui na Renault para vocês estarem vendo ali como ficou o mod ficou top demais aí ó tá vendo aí galera ele vai ter esse chassi e também se você quiser andar com ele no baúzão aí ó tá top hein show demais hein aqui ele tem um lameirão animado aqui ó um lameiro realista beleza tá aparecendo a logo ali do Vitor Mods aqui galera porque eu tô com a caçamba ativada tá aí aparece isso aí é então aqui ó se você você vai mudar o que vai mudar mesmo é as rodas galera tranquilo vai lá ó fica top hein calcou aqui bolada já vamos lançar um pneu pretinho né aquele estilo vai ficar top lembrando que o download vai ser direcionado lá para o canal do Caio peça a galera que for lá fazer o download se puder se inscreva no canal dele ele tá começando a editar galera tá aprendendo aí mas o menino manda bem manda benzão em olha aí ó que top que ficou em show em colocar aqui é aquilo o intuito do desafio foi trazer caminhões que a galera não gosta de editar né raramente a gente vê um Renault Premium ou Magnum editado no jogo eu mesmo não me lembro aí nessa versão pelo menos não vi então tá aí galera espero que vocês curtam o mod gratuito aí lembrando que o que o canal gaming live está editando lá provavelmente deve sair essa semana também então é isso aí espero que vocês curtam o vídeo se tiver curtido deixa um like se inscreve aí para dar fortalecer o canal lembrando que o download direcionado para o canal do Caio se puder dá uma aula também se inscreve comenta lá hashtag vim pelo raiz e é nóis beleza galera então espero que vocês curtam tá aí o mod liberado para vocês vamos voltar ali na fora do jogo essa caçamba aí ó vai tá para download na descrição também foi até top um conjunto bacana aí e é isso aí galera então raiz e game valeu tamo junto fui e aí